Oi Outliers, já tem um tempo que eu tô enrolando para falar algo aqui com vocês, bastante, já me perguntaram também, provavelmente essa pergunta tá no último box, o que que foi que eu fiz na última viagem, por que que eu tava feliz lá em um determinado dia, e é mais sobre isso que eu quero comentar com vocês, mas teve um dia que eu disse que tava bem feliz, alegre, eu não sou muito de fazer isso, e eu tinha comentado nesse story que eu ia falar o motivo para vocês depois, mas eu acabei enrolando, eu comentei o motivo com o Eduardo, até que tava comigo na viagem, ele falou, cara, devia se abrir e falar disso nos seus stories, contar isso, e eu enrolei, ele falou isso umas três vezes, me cobrou lá durante a viagem umas três vezes, e eu já voltei, e acabei não falando disso até agora, e admito, porque eu sou bem fechado com algumas coisas, tá, eu não falo tudo que eu sinto aqui nos stories, não mostro tudo, inclusive, óbvio, se você não percebeu isso ainda, como eu disse, é óbvio, né, já devia ter percebido, e é sobre uma experiência que eu tive nessa última viagem, que pra mim foi muito bacana, eu nem sei se eu devia estar falando disso aqui, se vai te ajudar de alguma maneira, porque pra mim foi muito foda, tá, foi muito legal, eu fui com muito medo fazer minha primeira viagem internacional, muito medo, mas uma coisa que eu sempre soube fazer muito bem, é vestir uma capa e mostrar pras outras pessoas que eu não tenho medo, era a primeira viagem e eu não sabia falar inglês, pelo menos não como nativo, então eu fiquei com medo de não conseguir me virar, eu tava sozinho, e quando eu entrei no avião, eu fiquei muito curioso, por entender como que é a vida de um comissário de bordo, porque pessoas, às vezes não conseguem viajar a vida inteira, e aqueles caras ali, apesar de estarem trabalhando, fazem muitas viagens, o trabalho deles, será que eles acham legal isso, será que eles curtem esse trabalho, o que essas pessoas já passaram dentro de um avião, quantos anos ela tá já fazendo aquilo, quanto ela ganha, cara, deve ser bem interessante, eu sempre fui bem curioso sobre algumas coisas, o que será que essa pessoa já passou com clientes mal educados, o que será que essa pessoa já passou com turbulências, com momentos de pânico, eu queria ouvir essas histórias dessa pessoa, um dia, enfim, fiquei curioso sobre a vida de um comissário de bordo, queria saber quantas viagens essa pessoa fazia por semana, por mês, por ano, enfim, e, bom, depois disso eu fiz várias viagens internacionais, perdi o medo, treinei um pouco mais o meu inglês, e, nessa última viagem para Dubai, eu conheci várias pessoas, eu acredito que, a maior parte das experiências boas que você se leva, você leva de uma viagem, tem a ver, na verdade, com as pessoas que você conhece lá, de outras culturas, que é diferente da sua, e, eu conheci várias pessoas nessa viagem, uma delas eu conheci por um aplicativo, uma garota, a gente trocou algumas mensagens, e, resolvemos se encontrar, como eu gosto de fazer as coisas, do modo mais extraordinário possível, porque eu acredito que, eu não nasci só para, viver, pagar boletos e morrer, por que não, o restaurante, bem nos últimos andares, do prédio mais alto do mundo, o Burj Khalifa, e, eu vi esse restaurante, resolvi marcar lá, uma reserva para a gente, falei para a minha assistente fazer isso, porque eu tenho uma assistente, que reserva, os hotéis e as coisas, e, ela conseguiu fazer uma reserva, para a gente, nesse restaurante, que se chama Atmosfera, que fica literalmente, no topo do mundo, e, a reserva já custava, sei lá, acho que uns 700 de range por pessoa, não foi fácil marcar, inclusive, a gente marcou bem, na abertura ali, do restaurante, o horário, e estava bem no pôr do sol, e eu marquei que essa garota, nesse restaurante, até então, tínhamos trocado, poucas mensagens, e eu não sabia o que ela fazia, e ela é muito bonita, muito bonita, é o tipo de garota que, é assediada na rua, em qualquer lugar do mundo, e, o futuro completamente diferente da minha, completamente diferente, e quando no início da conversa, eu perguntei, o que ela fazia, ela respondeu, eu já fui uma modelo, mas hoje eu sou uma comissária de bordo, e, por alguns segundos, eu até achei que tinha entendido errado, mas sim, ela era uma comissária de bordo, daí eu fiquei muito mais interessado ainda, e comecei a perguntar, tudo o que eu podia perguntar, todas as dúvidas que eu tinha, e que eu queria ouvir de uma pessoa, não do Google, sobre como é a vida de uma comissária de bordo, e, ela foi me respondendo tudo aquilo, e a cada resposta, eu fazia a próxima pergunta, ainda mais curioso, e ela contou sobre as experiências, coisas que eu não tinha a mínima ideia, de procedimentos, que comissárias de bordo, tem que fazer, como que a vida deles, como que a rotina, tudo, e ela contou tudo, tudo o que eu queria saber, tudo, e eu vou admitir para vocês, uma moça de outro país, comissária de bordo, uma cultura completamente diferente da minha, tão bonita, já habituada a viver, num lugar de tanta abundância, me fez ficar intimidado, então, já no início, eu fiquei um pouco nervoso, mas depois, quando ela foi contando, tudo o que eu queria saber, eu já me sentia amigo dela, eu começava, a perguntar cada vez mais, as coisas sobre ela, e acabou contando, não só sobre a rotina, o trabalho dela, como também, sobre o país nativo dela, a Moldávia, eu sempre vi, imaginei, que pessoas de outros países, com culturas completamente diferentes, da sua, apesar de todos nós ainda sermos seres humanos, devido a distância tão grande, a realidade é tão diferente, que até mesmo uma linha de pensamento, que para você soe muito óbvia, para outra pessoa, é completamente incompreensível, então, eu acho isso intrigante, porque quando vocês dois nasceram, vocês não tinham a mínima, probabilidade, do universo, para se encontrarem um dia, e, de repente, eu tive, um choque de realidade, o cenário talvez ajudou, porque estava muito bonito, ela estava sentada na minha frente, com, a mesa logo na janela, de vidro, com o pôr do sol, escancarado ali, batendo sobre todo o restaurante, e, eu olhei para os lados, e percebi, que eu era o único cara, com 25 anos de idade ali, no meio de pessoas, tem muito mais dinheiro do que eu, empresários, multimilionários, que tem realmente muita grana, e eu estava ali, não pagando juntar, de 700, de rente, por pessoa, porque é pouco mais de mil reais, mas não juntar de 6, 7 mil reais, e, não é pelo fato da grana, é pelo fato de, eu entender onde, eu consegui chegar, e quais eram as probabilidades, para um garoto, completamente inseguro, magro, cheio de espinha na cara, de uma cidade, do interior de Minas Gerais, conseguir, estar ali, naquele momento, para um cenário, com uma garota, que mais parecia, um filme, eu tive um choque, de realidade, porque eu vi, que a minha vida, era literalmente, um filme, não menos do que isso, não menos do que tudo, que eu, mentalizava, porque quando você fala, minha vida é um filme, imagina que a pessoa, está viajando, filmes são completamente, montados, mas não, eu percebi, que eu fui foda, o suficiente, para transformar, minha vida em um filme, eu pedi um Dry Martini, e o cara, me fez a mesma pergunta, do filme do James Bond, você quer com, limão siciliano, eu respondi sim, percebi que, é, eu transformei a minha vida, em um filme, esse cenário, diz tudo, olha isso, é muito perfeito, isso aqui é literalmente, um cenário de um filme, com essa garota, aqui, no topo do mundo, pagando um jantar, tão caro, e eu só tive, esse choque de realidade, talvez você não tenha, entendido, porque eu estou, mostrando para as pessoas, que eu não era, eu era tímido, para falar com mulheres, muito tímido, eu não tinha coragem, de chegar perto de mulheres, eu tinha espina cara, eu era mais magro ainda, falando isso, apesar de, você já vê, um lifestyle tão foda, porque, eu nunca falei, mas, eu sempre fui um cara, na minha adolescência, muito inseguro, eu tive esse choque, porque, eu não tinha, probabilidade nenhuma, de estar ali, e eu comparei, esse Tiago, atual, com, o Tiago, de, 10 anos atrás, e o choque, para mim, foi muito grande, realmente, não tinha, probabilidade, nenhuma, para estar ali, e, se você está achando, que eu estou apaixonado, não, não estou apaixonado, eu estou contando a experiência, se você ainda não entendeu, e esse, esse choque, que eu tive de realidade, eu lembro, que até, no momento, que eu fui no banheiro, e, o Eduardo, foi na mesa, e eu perguntei, para ele, ele me perguntou, alguma coisa, e eu respondi, completamente, viajando ali, cara, eu não estou acreditando, que eu estou aqui, olha isso, esse cenário, é, é de outro planeta, que não tinha dinheiro, para comprar o que queria, e, não, eu não estou apaixonado, eu estou te contando, da experiência, que para mim, foi muito foda, naquele local, e, no final de tudo, não, ela não foi para o meu hotel, como eu falei, ela tinha um voo, horas depois, logo na madrugada, para a Rábia Saudita, como comissária de bordo, mas, mas, cara, essa conversa, com essa garota, de outra cultura, foi melhor do que sexo, e eu poderia ter tido, essa conversa com ela, em qualquer outro lugar, em qualquer outro restaurante, teria sido melhor, que sexo, foi pela experiência, por conhecer novas pessoas, e, é isso que você leva da vida, experiências, dinheiro compra algumas, o dinheiro não compra outras, nunca diga que dinheiro, não compra felicidade, porque quem diz isso, não sabe gastar, ok? Quando eu cheguei no meu hotel, e fui tomar banho, logo do meu chuveiro, na janela, eu conseguia ver o bird, à noite, todo aceso, e eu sempre faço a seguinte reflexão, comigo, nessa experiência de hoje, quando eu tiver, 70 anos de idade, eu vou me lembrar, de tão forte que foi, às vezes eu consigo dizer sim, ou não, e, eu consegui ver, que aquela experiência, eu me lembraria, de uma forma tão forte, que eu comecei a chorar, e é isso, essa foi, a experiência, cara, que eu queria contar para vocês, que foi muito foda, além de outras, é claro, e aí e aí Se inscreva no canal.